Um homem que saiu de casa e não voltou mais, foi encontrado sem vida no rio Mucuria em Nanuque. O Fantônia tá de volta pra contar. Fantônia, é, você tem informação do que se passou aí, né, Fantônia? Sai de casa com vida, volta dentro do caixão, aí ninguém merece também, né? Nicomédias, uma situação um pouco estranha, porque esse cidadão não é de Nanuque, não tem residência fixa em Nanuque, ele é do Espírito Santo, e da cidade de Pedro Canário, e estava em Nanuque. E aí o que aconteceu? Ele apareceu dentro do rio. A mulher contou que ele saiu de casa, fez uso de bebida alcoólica e desapareceu. Foram feitas até divulgações em redes sociais pra tentar localizar esse cidadão, mas aí aparece um corpo que boiava no rio Mucuria, na cidade de Nanuque. Com muita dificuldade, foi trazido até a margem, e aí a companheira dele o identificou. Detalhe, Nicomédias, é que não foram encontradas marcas suficientes pra testar uma morte violenta. Então ficou, por enquanto, uma questão de causa indeterminada, e a polícia vai investigar melhor, a polícia civil vai investigar melhor essa situação na cidade de Nanuque durante o final de semana, Nicomédias. É, você vai acompanhando esses casos, né, Fantônio? Porque é mistério, né? É mistério, né? Do que se trata. Do que se trata. Obrigado, viu, Fantônio?